E afinal, nós levamos ou não levamos vida ao planeta Marte? Na semana passada se suspeitou que existissem fungos terrestres por lá, mas pelo jeito foi alarme falso. Mesmo assim, cientistas calculam que existe a possibilidade de uma missão espacial levar algum organismo vivo até o planeta vermelho, mesmo sem querer. Vejam só. Os tais fungos marcianos já foram desmentidos, mas uma questão se mantém. Será que humanos contaminaram Marte com vida? A pergunta foi levantada pelo geneticista Christopher Mason, da Universidade de Cornell. Afinal, a NASA já enviou cerca de 30 espaçonaves para o planeta vermelho. Mason destacou que a Agência Espacial Americana segue protocolos rígidos para certificar de que as máquinas enviadas ao planeta vizinho estejam livres de bactérias, fungos, vírus ou esporos, que possam pegar carona nas missões espaciais. Apesar disso, dois estudos recentes mostraram que alguns organismos têm capacidade de sobreviver aos processos de limpeza e à viagem para Marte. As espaçonaves são construídas em ambientes de limpeza classificados como ISO 5. A escala vai do ISO 1, para instalações mais limpas, ao ISO 9, para as menos limpas. Assim, apenas algumas centenas de partículas podem contaminar cada 900 centímetros quadrados. Só que é quase impossível chegar a zero, pois os micróbios estão na Terra há bilhões de anos e em todo lugar. Nas instalações foram encontrados algumas dessas partículas com potencial para serem problemáticas nas missões espaciais. Elas são resistentes à radiação e formam biofilmes em superfícies e equipamentos, além de sobreviver à dessecação e prosperar em ambientes frios. A preocupação é não levar nada que ameace organismos já existentes no planeta vermelho. Os cientistas precisam ter certeza de que qualquer descoberta de vida em outro planeta é genuinamente nativa de lá, ao invés de uma falsa identificação de uma contaminação de aparência alienígena, mas crescida na Terra. E a Osiris Rex está voltando para casa. Daqui a 30 meses, a espaçonave da NASA deve chegar por aqui com amostras de um asteroide. Vejam. Depois de quase cinco anos no espaço, a nave começou a longa viagem de volta à Terra, com amostras de rochas e poeira do asteroide Bennu. A Osiris Rex ligou os motores a todo vapor por sete minutos e pegou a estrada de quase 300 milhões de quilômetros às 5h23 da tarde no horário de Brasília desta segunda-feira. De acordo com a NASA, essa foi a manobra mais significativa da espaçonave desde que chegou em Bennu, em 2018. No ano passado, ela realizou a manobra chamada de Touch and Go, quando recolheu mais de 60 gramas do solo da superfície do asteroide. Ao ligar os motores, a Osiris Rex foi empurrada a quase mil quilômetros por hora. Ela deve levar dois anos e meio para chegar à Terra. A espaçonave vai ligar os motores mais uma vez para voar pela Terra, em segurança, e entrar em uma trajetória para circundar o Sol dentro da órbita de Vênus. Serão duas voltas ao redor do astro do Sistema Solar. Só depois disso que a Osiris Rex vai chegar à Terra no dia 24 de setembro de 2023. Então, a cápsula contendo os pedacinhos do Bennu vai se separar do resto da espaçonave e entrar na atmosfera terrestre. Espera-se que a cápsula caia de paraquedas no deserto do estado norte-americano de Utah, onde os cientistas vão esperar para recuperá-la. Trazer as amostras do asteroide em segurança para a Terra é o objetivo mais complicado da equipe composta por uma dúzia de engenheiros de navegação. Para realizar o plano da longa missão, o grupo realizou cálculos e escreveu códigos para instruir a espaçonave quando e como se afastar de Bennu. Eles também planejaram manobras para que a Osiris Rex mantenha o curso de volta e, se possível, estender a missão para outro asteroide depois de liberar as amostras.